Por 50 reais, você aceita remover sua maquiagem? Aceito. Aceito? Aceito. Certeza? Sim. Então vambora então. Dá um bronze nelas, com maquiagem. Você tem o celular para fazer o espelho? Quanto tempo você levou para fazer? Eu acho que 15 minutos. 15 minutos? Ah, tá bom, 50 reais, tá bom já. Salvação que vai demorar para sair, vai. Então vambora, sem peça. Ok. A gente vai fazer esse tempo, mas a gente vai comer vai passear ainda. Tá um pouco natural, tá ótimo. Nem vai fazer diferença, nem vai fazer diferença. Você acha que vai dar diferença? Eu acho, eu fico um cara de doente sem fim, meu. Ah, meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Ah, então ela vai descrever em quantos minutos? 15 minutos. 15 minutos. É sério, ela vai dar 5 minutos. Acho que saiu tudo. Ó, se quiser pegar o matão para mim, vai. Não, ainda tem que fazer. Vem. Muito obrigado. Matão, sai tudo? Matão infinito. Até amanhã vai sair. Tá ótimo. Você acha que deu diferença ou não? Ah, eu acho que deu muita diferença. Eu acho que não. Só o batom aqui. Tipo, deu... Sim. Vamos lá pagar para ela, então. Ela ganhou 50 reais. Dá um close nela. Ih, tá bonitinho também. Ó, 50 reais. Tá na mão. Obrigado.